A Comissão de Política Urbana e Ambiental do CAU-BR trata especificamente de analisar as leis e as políticas relacionadas às cidades do Brasil. Então a gente acompanha a existência ou não de plano de diretores, como é que é a composição, a elaboração desses planos, se existe equipes multidisciplinares trabalhando com esses planos, orienta as comissões estaduais no sentido de acompanhar no seu território como estão sendo feitos esse trabalho, estuda e analisa as alterações legais das leis que regulamentam as intervenções no território das cidades, faz sugestão para o Congresso Nacional, para as câmaras, para as assembleias, enfim, é um trabalho técnico relacionado à competência e atividade do profissional de arquitetura do Instituto de Urbanismo e que a gente acompanha e sugere e de alguma forma insere o profissional vinculado ao CAU nesse processo.